Melhores adaptações de jogos para o cinema Cuphead a série é a adaptação incrível do jogo Cuphead Ela mostra mais aventuras dos irmãos e também os seus desafios para lutar contra o próprio Capiroto Já tem 3 temporadas e a série está disponível na Netflix Sonic Prime provavelmente é a melhor adaptação do Ouriço Uma série original da Netflix que será lançada em 15 de dezembro de 2022 Levando o Sonic para o multiverso Super Mario Bros o filme é a adaptação mais aguardada em 2023 E trará para nós mais aventuras do nosso querido Mario Será lançado no dia 30 de março nos cinemas aqui no Brasil Se você gostou do vídeo dá dois toques aí na tela e compartilha o vídeo